Todas as pessoas clamam por justiça, mas qual justiça que Cristo está falando? Esta é a série Felizes. Vamos orar? Querido e amado Pai, queremos te pedir para que nesses instantes o Senhor nos ajude a entender qual que é a justiça que procede do céu e que justiça é essa que nós devemos buscar para exceder a justiça dos fariseus. Tudo isso te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que justiça é essa, queridos, que excede a dos fariseus, lá em Mateus capítulo 5, no verso 20? E para entendermos esse contexto, nós primeiro precisamos entender o que é ser um seguidor de Cristo. E Jesus fala bem claramente, é ser bem-aventurado, feliz. E o que é ser bem-aventurado e feliz? Bem-aventurado é saber que eu sou o objeto da atenção e favor da bênção de Deus. E qual grupo é o objeto da atenção, do favor da bênção de Deus? E Jesus começa explicando, então, os pobres de espírito. Os que choram, os mansos, os que têm sede de justiça. Os pobres de espírito são aqueles que não conseguem e reconhecem que não conseguem. Existe uma grande diferença entre não conseguir e reconhecer que não conseguem. Os que choram, que seguem junto com a pobreza de espírito, que me sensibiliza para reconhecer a dor do outro e fazer parte dela. O pecado do outro não se torna uma ameaça para a minha fé. E os mansos, então, após reconhecer nossa pobreza de espírito, após chorar por ver a nossa condição, após chorar com a dor do outro, nos tornamos mansos. Esse processo nos torna mansos. E são eles que herdarão a terra, conforme Salmo 37. E como eu chego, então, neste entendimento? Entendendo que a Bíblia tem palavras, as suas palavras têm significados, que a própria Bíblia fornece esses significados, Isso constrói uma nova linguagem, muda a nossa visão de realidade, que é a cosmovisão, e, por fim, o nosso estilo de vida. Mateus, capítulo 5, verso 6, diz Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, três ideias básicas de justiça que nós temos que considerar. A primeira, a justiça legal. Romanos, capítulo 5, verso 1, diz Ali, Paulo versus os fariseus, pois eles acreditavam que a justiça é o que eu faço para cumprir a lei. O segundo, justiça social, o senso humano, onde jogamos nosso ódio em algum outro grupo. O bom rei é o rei que cuidava do pobre e da viúva. Essa é a justiça social. A justiça moral, a distinção entre fariseus e Jesus. Os fariseus eram os que faziam o que a lei dizia para fazer. Independentemente do contexto, seguiam as leis à risca. Os fariseus, com base na lei, conseguiam distinguir quem estava dentro da vontade de Deus ou não. Com os fariseus, a moralidade estava atrelada à lei. Eles eram robôs. E ética não existe. A lei precisa ser aplicada, eu aplico, senão caímos no relativismo. Você já foi injustiçado alguma vez? Eu já fui muitas vezes. E na vida, queridos, sempre existirá pessoas que vão puxar o nosso tapete. E a gente tem que aprender a lidar com essas situações da vida. Eu lembro de uma história onde uma família que participava ativamente da igreja foi proibida de suas atividades pelos anciões locais. E o motivo? Eles pararam de devolver o dízimo. Você acha esse motivo justo? Alguns sim, talvez outros não. Mas o real problema é que o pai da família ficou desempregado. A esposa e as filhas não tinham o que comer em casa. Porém, os anciões aplicaram a regra, sem considerar o contexto. O amor se esfriou tanto que o problema do outro não é mais o meu problema. O pecado do outro é uma ameaça para a minha espiritualidade. O status social é mais importante do que a necessidade do outro. E qual que é a solução, queridos, que Jesus nos apresenta? Mas Jesus tem a solução na sua própria família. Qual moralidade através da justiça que Jesus quer ensinar que está em contraste com a ética dos fariseus? Considerando o contexto, não é a aplicabilidade da lei que vai resolver o problema, mas o meu coração diante da lei e diante de uma nova situação. A justiça tem alguns elementos básicos. A lei, o coração, o contexto que tem que ser considerados. A ideia básica é a ação correta diante de Deus e, consequentemente, diante dos outros. Mateus 1, Jesus ensina uma outra forma de justiça. O que significa justiça? Na genealogia de Jesus, no verso 16, E Jacó gerou a José. O filho é de Maria. Como foi que Jesus é filho de José também? A resposta vem lá no verso 18 a 25. Quem é o personagem central da história? Alguns vão dizer, é Jesus. E a gente vai ver que, na realidade, em Mateus 1, o personagem principal é José. Em Lucas, a ênfase é em Maria. Em Mateus, é em José. E não é pelo que José é, mas pelo que ele faz. A questão hoje é sobre justiça. E Mateus ensina uma grande lição. Vamos, então, entender essa história da família de Jesus. José estava desposado, lá no verso 18. Hoje, a gente tem um processo que inicia com o namoro, o noivado, até chegar no casamento. No tempo de Jesus, era apenas o noivado e casamento. O noivado significa desposado. Então, José estava noivo, que seria correspondente ao nosso casamento no civil. Algo sério, se alguém morresse, seria considerado viúvo. Maria viajou e voltou grávida. E eles ainda não estavam casados, eles eram apenas noivos. Então, José foi surpreendido. A tragédia, queridos, maior, é que no verso 19, a Bíblia diz que José era um homem justo. Tzadik, em hebraico. O que significa justo? Tzadik. Na sociedade de Israel, a gente tem que entender as posições dentro dessa sociedade. Tzadik, alguém que conhecia a Torá. Alguém respeitado. E acima destes, só tinham três outras posições. A primeira delas, o sacerdote. Somente descendente da tribo de Levi. Então, você não poderia simplesmente acordar um dia e dizer, eu quero ser um sacerdote. Não, era um grupo limitado. Um outro grupo ainda mais limitado, eram os profetas. E, de novo, quem escolhia os profetas, era o próprio Deus. E, por fim, a função mais específica, a posição mais específica na sociedade de Israel era o Messias. E só existia um, que era o próprio Cristo. Então, aqui a gente consegue entender a importância dos tzadiks, desses homens justos na sociedade de Israel. E eram homens que estudavam e viviam de acordo com a lei. Pessoas altamente piedosas. Existiam leis para tudo. Deus estava preocupado com a nossa vida como um todo. Qualquer coisa que acontecesse na sociedade, os tzadiks decidiam qual a maneira correta de agir. José vivia de acordo com a justiça dos escribas e fariseus. Então, a aplicabilidade da lei em todas estas circunstâncias da vida. E agora? Maria está grávida. A comunidade olhava para esses homens como homens santos. Então, José vivia em uma comunidade pequena. O que acontece em uma comunidade pequena, nos dias de hoje, todos ficam sabendo. Ainda mais com a internet. Acontece uma coisa em qualquer lugar do mundo. Nós ficamos sabendo. Mas, sendo ele um tzadik, o que ele deveria fazer? O que a lei ordenava? A lei, queridos, ordenava duas coisas. Pena mínima, repreensão e humilhação pública. E a pena máxima, morte. Em Mateus capítulo 1, 19, diz. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Então, o primeiro erro de José diante da sociedade. Não aplicar nem mesmo a pena mínima. Nos versos 23 a 24 diz assim, Segundo erro, aí a reputação dele se desfez por completo. Seguindo a recomendação de Deus, José aceita Maria. Mas, para a sociedade, a sua reputação havia se desfeito por completo. Então, vamos tentar, agora numa ilustração, entender. Você que está nos assistindo, querido amigo, em algum lugar do mundo. Se a sua noiva, vocês ainda não estão casados, e a sua noiva chega para você e diz que está grávida. O que você faria? Você sabe que o filho não é seu. O que você faria? Para nós, é um pouco mais simples, porque a gente consegue ver a história e saber que o filho era de Deus. Mas, aquela sociedade não teve acesso a todas essas informações, e mesmo os que tinham, tinham que exercer a sua fé para acreditar nesta história. Então, o que a sociedade perguntou? O filho poderia ser de José? Mas, eles vão responder, mas um tzaddik não faria isso. Um homem justo jamais faria isso. Então, qual que seria a conclusão mais óbvia para a sociedade naquele tempo? Maria era uma prostituta. E ainda, para piorar a história, no verso 25, Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Na tradição, quem põe o nome na criança é a mãe. Como José deu o nome, isso significa que ele foi adotado. A criança é ilegítima. É bastarda. Por isso, entendemos como a genealogia de Jesus termina. Terceiro erro, e aqui terminou por completo a reputação de José. Ele adotou um filho bastardo, logo, ele não é mais um tzaddik. Ele não é mais um homem justo. Então, a família de Jesus era rejeitada. Você pode explicar isso para a sociedade. Nós sabemos que o filho foi gerado pelo Espírito Santo, mas o vilarejo nunca soube. Para eles, este filho era uma vergonha. Esta família era uma vergonha. A reputação de José havia acabado. E José nunca ganhou sua reputação de volta. A memória de uma comunidade, queridos, é longa. Nós vemos que lá em Mateus, no capítulo 13, eles dizem assim, Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Como que José e Maria eram vistos? Lá vão os pecadores. Que vergonha para esta cidade. Ele era um homem justo. Ele era um tzaddik. Então, Jesus ofendia os líderes da época. Em Mateus, no capítulo 9, no verso 10 ao 11, os fariseus perguntavam por que ele se sentava e comia com publicanos e pecadores. Por que Jesus se sentia confortável com publicanos e pecadores, queridos? Talvez porque ele sempre esteve em casa com os pecadores. Desde pequeno, quando ele via os olhares de desprezo, de nojo das pessoas, no seu ministério ele acolhia os pecadores porque ele lembrava do exemplo de seu pai, José. Por que José acolheu uma prostituta? Porque eu vos digo, se vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então, José era um tzaddik e vivia a justiça dos fariseus. Mas ao receber Maria em sua casa, José perdeu a sua reputação, mas abraçou uma justiça mais radical. Ele entendeu algo que os próprios discípulos de Jesus demoraram a entender. Que no centro da lei está a misericórdia. Uma justiça que excede a dos fariseus e escribas, que abre mão da reputação para trazer o outro para dentro de casa. Na justiça dos fariseus, o que importa é quão bem nós nos separamos de pecadores. A observância cega do que está escrita na lei, a justiça dos fariseus está em quão bem nós excluímos o outro. José agiu corretamente diante de Deus. Deus aparece para José no verso 20 e diz, não tenha medo. O céu se preocupa com suas emoções. O céu se preocupa com seu coração quebrantado. Por que José tinha medo? Porque ele perderia a sua reputação. E a partir daqui, queridos, José nunca mais aparece na Bíblia. Ele abriu mão da sua posição na sociedade, da sua reputação, para fazer o que é certo diante de Deus. E muitas vezes, seguir a Deus significa você ser excluído da sociedade. Ser excluído por aqueles que controlam e manipulam a sociedade. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Você aceitaria perder a sua reputação para agir de forma correta diante de Deus? Vocês, queridos amigos, aceitariam dependentes químicos frequentarem a sua igreja? Vocês amariam alguém que vende o corpo fazer parte de sua comunidade religiosa? Não tem o jeito certo para fazer a coisa errada. Se você quer alcançar a mesma salvação que José alcançou, tem que usar da mesma misericórdia. Vamos orar? Querido e amado Pai, nos ajude a entender esta justiça. Nos ajude a mudar a nossa vida de acordo com a Tua vontade. E assim como José, nos dê forças para que mesmo que a gente perca tantas coisas nesta vida, mas que a gente possa agir corretamente diante de Ti, sendo misericordioso com as outras pessoas. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, e será pregado este Evangelho do Reino a todo mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Música 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 Música